Meus palmeirenses preferidos, torcida brasileira preferida Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar E já vou pedindo a você que se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer mais ainda Que está crescendo, graças a Deus, muito obrigado a todos aí Seguinte, o inacreditável, o inesperado aconteceu hoje, né? Agora, acabou de acontecer Estava acompanhando o jogo aí, Flamengo e Internacional Flamengo, que está atropelando todo mundo aí nesse campeonato Metendo goleada na galera, né? A gente esperava que hoje fosse mais uma goleada do Flamengo de novo Até porque o Inter não passa por um bom momento O Inter estava lá brigando na zona do rebaixamento Foi eliminado aí de Copa do Brasil também Foi eliminado de Libertadores pelo Olímpia Que, inclusive, será o próximo adversário do Flamengo E mais aí o Inter hoje, contra o Flamengo, fez um jogaço Os caras jogaram muita bola hoje, né? Mesmo o Flamengo sendo um time tecnicamente superior, né? A gente sabe disso O Inter conseguiu se armar Foi bem nos contra-ataques E matou o jogo, né? 4 a 0, né? Inexplicável, né? 4 a 0 Mas não é inexplicável Eu falei inexplicável, mas é É inacreditável até Mas assim O que aconteceu no jogo? O Flamengo hoje não conseguiu encaixar a última bola, né? Embora no começo do jogo o Flamengo Eu vi que os caras tocam Cara, é um toque de bola bonito, né? Não adianta Everton Ribeiro Arrascaeta Diego Gabigol Os caras tocam a bola fácil no meio da defesa do Inter Da adversária Que é uma maravilha Só que hoje não conseguiu encaixar a última bola E quando conseguiu chegar Com uma cabeçada do Bruno Henrique Outra cabeçada lá do Léo Pereira Aí mais pro final do jogo com o Michael chegando Driblando um monte de jogador O goleiro do Inter foi bem Conseguiu pegar as bolas Então hoje a coisa não era pra acontecer, cara Esquece Hoje eu podia jogar Quanto o Inter aí Mais duas horas Que eu acho que o jogo não virava Não tinha jeito O primeiro tempo foi 2x0, né? Naquele esquema de contra-ataque Dois gols ali do Yuri Alberto Dois golaços, né? Muito bem feitos, né? Que o Inter se armou E aí conseguiu no contra-ataque Surpreendeu o Flamengo E aí no segundo tempo A gente esperando que Podia virar esse jogo aí Não, cara O Flamengo voltou pior Não entendi Mas que o Flamengo não Aí não tava se achando Nem nos toques de bola, né? Foi complicado o jogo hoje pro Flamengo Acontece, né? Tem dia que o negócio não vai, né? Isso é futebol, como diz, né? Isso é futebol, realmente O Flamengo mesmo superior Tecnicamente Não conseguiu achar o jogo Hoje em frente do Inter Que tava bem armado Corajosamente O Inter Eu lembro que no começo do jogo Ele não ficou aceitando O jogo do Flamengo Apesar dos caras Tocando bola ali Fácil entre eles ali O Inter Se armou bem na defesa Ia bem Tentava Agredir o Flamengo também E alguns contra-ataques Fez os gols Resumindo o jogo Foi mais ou menos isso Entendeu? É, mas embora Aí depois teve uma expulsão Do Gabigol Mas o Gabigol Muito infantil Às vezes Esse cara Assim, o que eu falo? É umas bobeiras, cara Tem VAR Tem tudo Ele vai lá E chuta a bola pra longe Aí depois Aplaude o juiz Nas costas do juiz Tem um monte de gente vendo Os caras vão, né Dependendo do dia Os caras Os caras não fazem nada Mas tem dia que o cara Tá meio atacado Vai lá e expulsa o jogador E aí você vai falar o que Pro juiz? Tá errado? Eu não acredito que esteja errado, né É bobeira do jogador Que tem que ter experiência E não fazer esse tipo de coisa, né Larga a mão de ser burrão Na verdade foi burrão E o Michael Escapou dessa Depois que deu um chutão Numa bola lá também Que podia levar A cartão amarelo O juiz Acho que tinha acabado De expulsar o Gabigol E aí ficou, porra Se eu expulsar mais esse aí O pau vai comer pro meu lado Então ele ignorou E aí esse resultado Para o Palmeiras Foi maravilhoso, né Porque segura o Flamengo Um pouco O Palmeiras que perdeu A liderança agora Pro Atlético Mineiro Mas tem a chance De recuperar essa liderança Vencendo o Atlético Mineiro No próximo jogo E aí o Flamengo Com esses dois jogos Que ele tem a menos Se ele vencer Ele vai ficar com 30 pontos Não chega mais a 33 Junto com o Palmeiras Entende? E o Palmeiras então Tem a chance De voltar a liderança Isolado do campeonato E não ficar bobeando mais, né Se bem que hoje Foi o... Meu Deus, né Foi o jogo do... Essa rodada, né Foi a rodada dos visitantes, né Só o América Mineiro Como mandante Conseguiu vencer O resto dos jogos Foram derrotas De todos os mandantes Ou o empate, né O Santos empatou O Palmeiras perdeu O Atlético Mineiro O Planaense perdeu Então foi Flamengo, né 4x0 pro Inter Então foi foda, né Mas o Flamengo ainda É um time que mete medo ainda Em todo mundo Não é porque perdeu agora do Inter Que a coisa vai desandar Muito pelo contrário Eu acho que os caras vão Reavaliar tudo que eles fizeram Hoje no jogo Viu o que... Viu o que deu de errado E corrigir, né Pra eles é fácil, cara Os caras jogam fácil demais, né Joga fácil demais Tem que cuidar É do contra-ataque mesmo, né O Inter hoje Foi muito valente É um time Cara, jogaram pra caramba Porque você vê Que os caras vieram Concentrado Pra realmente fazer O que eles vieram fazer Que era Segurar o Flamengo E contra-atacar Não ficar aceitando O jogo do Flamengo Foi o que aconteceu com o Inter Se o Corinthians Tivesse feito isso No jogo dele lá No começo Talvez Poderia ter um resultado diferente Ou poderia não perder Ou poderia empatar Né Ou não perder por tanto, né Ou poderia empatar Sei lá Então é esse o segredo Quando o Flamengo Tem que... O Palmeiras tem que olhar Esse jogo Ver o que o Inter fez Porque quando enfrentar o Flamengo Ou os outros times também Não dá bobeira, né Pra conseguir Ser eficiente, né O que aconteceu hoje Com o Inter Foi eficiente Entendeu? Foi eficientíssimo Por isso de passagem O Iuro Alberto lá Aproveitou a chance Que ele teve Não desperdiçou Coisa que Se você pegar o Palmeiras Ultimamente Desperdiça pra caramba Mas é futebol, né Cara Futebol é isso O Flamengo tava atropelando Foi atropelado hoje, né De certa forma Atropelado pelo placar É claro que o jogo Não foi todo esse atropelo, né Porque o Flamengo ficou Eu não sei nem quantos por cento Deu de bola pro Flamengo Mas deve ter dado aí No mínimo Uns 60% 60, 70% De bola com o Flamengo Que amassou o Internacional Mas pecou, né Na defesa ali Nos contra-ataques Inclusive no gol do Tyson Eu achei que o Felipe Luiz Com toda a experiência dele Levou um drible ali, né Que não era pra levar O Bruno Henrique Também não tava bem No jogo hoje, né E eu acho que no primeiro tempo O Flamengo Ficou muito pelo lado direito Do campo Pra tentar atacar E aí tinha um moleque Do Inter lá Que tava jogando pra caramba O Paulo Vitor Jogou muito aquele moleque Segurou ali Então acho que devia inverter Pro Bruno Henrique Mas as bolas Que o Bruno Henrique pegou Depois Ele não conseguiu desenvolver Então acho que o Bruno Henrique Não tava num bom dia hoje E além de perder Aquele gol, né Que o goleiro do Inter Pegou a queima-roupa Mas é isso, gente Futebol é isso Pro Palmeiras A rodada foi muito boa O Palmeiras tem a chance De recuperar a liderança agora Contra o próprio Atlético Mineiro Jogar e vencer O Atlético Mineiro O Flamengo já Se o Palmeiras venceu Com o Atlético Mineiro O Flamengo já não encosta Junto com o Palmeiras Vai ficar três pontos atrás E é isso que a gente Tava torcendo, né O Palmeiras dá uma respirada O Palmeiras agora Não pode bobear mais Como bobeou antes Contra o Fortaleza Olha que maravilha Se fosse o Palmeiras Ganhasse ontem Meu Deus Já ele já Ficava aí Botava o que? Cinco pontos na frente Do Flamengo Cinco ou seis, né Isso quando Mesmo o Flamengo Fazendo os seus jogos, né Mas é isso Futebol é sim Vamos torcer agora Tem libertadores Pela frente aí E vamos que vamos, gente Valeu Tchau Tchau Tchau